Música Galera, pensa num pão de queijo crocante por fora e absurdamente cremoso por dentro É assim que a gente acorda aqui no Santa Clara Eco Resort que fica em Dourado, São Paulo O hotel não é só maravilhoso pela gastronomia A gastronomia daqui é aquela de fazenda, aquela comida super caseira e muito, muito bem feita E tem também as opções para quem tem restrições como glúten, lactose e afins Aqui a gente tem ecoturismo, tirolesa, arborismo, arco e flecha Muita opção para as crianças, são saios de piscinas, spa, musculação Tem muita, muita opção bacana Não deixa de se inscrever aqui no canal, vem comigo, experimente Música Os três tips aqui para provar Sem lactose, tradicional, com bacon Faz até barulhinho quando a gente morre, tipo, maravilhoso Experimente O sem lactose para mim foi o melhor de todos Bem crocante por fora e absurdamente cremoso por dentro Música Aqui eles tem duas churulesas, uma para crianças e uma maior que é para os adultos E aí são 220 metros para ir e 180 metros para voltar Música Tem o equipamento para você ir de forma mais radical E tem também o equipamento para quem está indo pela primeira vez Você pode escolher se vai deitado ou sentadinho Música Música O que eu vou andar de caiaque agora é esse fim de tarde Com uma piscina que tem aquela borda infinita, sabe? Dá para ficar aqui, ó, deitadinha, relaxando E vendo o fogo do sol Fim da tarde É lindo aqui, é lindo, lindo, lindo Começou o dia com esporte, tarde também, comida maravilhosa E agora relaxar Música 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 Música